E aí galera, o negócio tá pegando é a grande conquista, vale ressaltar que após a atividade de apontamento, o clima de discussão dominou a mansão, é isso mesmo que vocês escutaram gente, olha só que situação complicada. Viziane Gutierrez acabou aconselhando Breno a deixar de lado o conflito com Dona Geni e o Felipe também acabou analisando a estratégia de ídio, com certeza, está tomando um lado longo, em seguida Caio questionou o comprometimento de Haddad, digamos que sugeriu que o conquisteiro não apontou Rambo, porque o humorista voltou da zona de risco, Haddad e Fernando discutiram contra o militar e criticaram o jogo do rival, olha só que situação gente, vale ressaltar também que Elisiane Gutierrez acabou chamando o Breno aí, né galera, pra conversar, né, e acabou desabafando aí, dizendo que o Breno para de perseguir a Dona Geni, só que aí, o que que acontece, o Breno disse que não vai parar de perseguir a Dona Geni, porque a Dona Geni acabou ofendendo ele, xingando ele galera, é isso mesmo que vocês escutaram, e o que saiu aqui foi uma coisa que chamou a atenção aí dos telespectadores, a Dona Geni acabou pegando pesado com o Breno galera, chamou o Breno de criminoso, criminoso, olha só que situação, Dona Geni tá com as garras grandes gente, eita que garra de dinossauro, viu, chamou o Breno aqui de criminoso, e o Breno, né, acabou rebatendo aí, falando, onde foi que eu roubei aqui, eu roubei o que aqui dentro do programa, ou na sua casa, eu roubei alguma coisa, eu sou artista, eu sou ator da rede Record, eu não sou criminoso, eu não sou bandido, e não sei o que, não sei o que, então vai chamar a polícia para mim, manda a polícia me tirar aqui dentro do confinamento, e tal, e não sei o que, bota pé de chulé, olha só gente, que situação complicada, Dona Geni, digamos que gritou com o Breno, e disse que Breno é criminoso, o que que você acha disso aí gente, a Dona Geni também tá acabando se queimando galera, porque ela fala o que vem na língua aí, o que vem na boca, e acaba meio que se queimando com a galera aqui fora, viu gente, é a situação bastante complicada, eu nunca vi Jaqueline Grovasca e a Fazenda galera, chamar ninguém de criminoso aí, então, bastante complicado, o que que você acha gente? Breno que ficou pistola com essa situação galera, o homem ficou bravo, pistoleto, ok? Gente, eu vou ficando por aqui, ok? Daqui a pouquinho voltamos com mais informações para vocês, e até daqui a pouquinho, até já galera!